Uma boa manutenção em corrente, coroa e pinhão, o famoso kit de transmissão ou kit relação, faz toda a diferença na durabilidade desses componentes. Você pode aumentar a vida útil dessas peças, seguindo algumas dicas que vamos dar. Nesse vídeo do canal Duas Rodas, você vai aprender como limpar e lubrificar a corrente, a manter a folga correta e até o modo que você pilota a moto pode interferir diretamente na durabilidade do kit relação. No dia a dia, o mais importante é você fazer a lubrificação com o produto certo. Além disso, remover a sujeira periodicamente que vai se acumulando no conjunto. O lubrificante ideal é o óleo de transmissão SAE 80 ou 90, que é utilizado pela maioria das fabricantes de moto. Você pode comprar em lata de spray ou frasco de óleo para aplicação com pincel. Se usar spray, proteja o sistema de freio e o pneu para não serem atingidos pelo lubrificante. O material de pastilhas e patins absorve o óleo e pode ficar contaminado. Nesse caso, perderia a capacidade de gerar atrito com o disco ou tambor de freio para que a roda pare. Por isso, discos e tambores também não podem receber lubrificante, nem a banda de rodagem do pneu, porque perderia aderência com o asfalto e poderia causar queda numa curva. A graxa não é recomendada para a lubrificação da corrente. Nela, gruda todo tipo de sujeira, grãos de terra e de areia. E essa graxa vai se tornando abrasiva, desgastando o kit em relação. Se você rodar na chuva ou lavar a moto, lubrifique em seguida. Não precisa limpar o kit todas as vezes antes de lubrificar. O importante é você ir verificando visualmente a quantidade de sujeira. E daqui para frente eu vou explicar como é que é o passo a passo para a limpeza. Para essa ação, você vai precisar de um desengraxante para a corrente, uma escova e também água e sabão neutro. O desengraxante é aplicado na escovinha ou na ferramenta de limpeza, que vai esfregar a corrente pela parte de baixo, além da coroa e do pinhão. Então não se esqueça de remover a tampa que cobre o pinhão. O desengraxante dissolve a sujeira, mas precisa ser removido antes da nova lubrificação. Você pode usar sabão e água para enxaguar bem. E até outra escova limpa para ajudar a remover os resíduos com a ajuda do sabão. Por último, é importante secar bem antes da lubrificação, para garantir que o óleo vai aderir aos componentes do kit. Você pode usar um pano limpo se quiser. E para o kit relação ficar em perfeito estado, só falta você verificar a tensão da corrente. A corrente deve ter uma pequena folga na parte inferior, que é sempre indicada no manual da moto. No caso desse modelo, deve ficar entre 15 e 25 milímetros. Com o uso, é normal que a corrente vá ganhando folga e ela precisa ser eliminada. O ajuste é feito movendo o eixo da roda para trás, no braço oscilante da suspensão traseira. Nesse modelo, é preciso soltar a porca do eixo e as contraporcas de ajuste da corrente dos dois lados. Depois gire as duas porcas em sentido horário, aos poucos. O mesmo número de voltas em cada. Até chegar à folga correta. Para ter certeza que o eixo continua alinhado, as marcas dos ajustadores precisam estar no mesmo ponto da escala dos dois lados. Então, você pode reapertar as porcas, contraporcas e a porca do eixo. Quando chegar o limite máximo da escala de ajuste, está na hora de trocar a corrente. Coroa e pinhão também já devem estar no fim da vida útil. E o recomendado é sempre trocar o kit completo, para não acelerar o desgaste de um componente novo atuando com outros já gastos. Se você não se sente à vontade para fazer essas operações, ou não tem as ferramentas adequadas para esticar a corrente, ou fazer a troca do kit relação, então vá até uma concessionária ou no seu mecânico de confiança. Mas a lubrificação e a limpeza, você tem que fazer periodicamente. Esses processos são tão simples, tão simples, que você pode fazer na sua casa. Você também pode identificar, quando será necessária, alguma manutenção ou a troca do kit. É fácil saber. Na coroa e no pinhão, os dentes precisam estar todos lá, com o desgaste uniforme e sem excessos. Bem diferente desses outros. Na corrente, não podem faltar componentes, como roletes e placas. Ter algum dano na emenda, clip link faltando, trinca ou deformação no pino ou na placa, porque a corrente acabaria se partindo. A maneira como você conduz a moto, também tem muita influência na duração do kit. Aceleração brusca, marchas trocadas no limite de rotação, reduções de marchas bruscas, são críticos para o desgaste. Usar a moto com suavidade, trocando as marchas sem excesso de rotações e freando com os sistemas das duas rodas de maneira combinada, prolonga bastante a vida útil do kit. Mas se chegou a hora de trocar, procure um kit de aço 1045, com certificação do Inmetro, de marcas reconhecidas e confiáveis. Se você quiser mais dicas para escolher seu próximo kit relação e tirar dúvidas como as diferenças de corrente com e sem retentores de aço 1023 e 1045, já tem um vídeo no canal sobre isso. O link vai aparecer aí embaixo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho